Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra avisar que a gente tá em live, eu vou fazer sorteio de metadev, porém não vou tá jogando hoje, eu vou tá desenhando. É difícil fazer live no fim de semana, então eu tô aqui pra dar uma descontraída, conversar com vocês e tal. Então bora lá que a gente vai tá desenhando uma skin da Artemis hoje, tá bom? Link tá na descrição, inclusive. Até mais. O sorteio pra saber como funciona vai tá lá nos comandos, tá?